Boa Ventura, ele coloca uma coisa muito legal que a gente se identifica e a gente trabalha muito nas nossas regras de gestão. Há várias formas de conhecimento e nós quando estudamos a cidade devemos sempre estar atentos a formas de conhecimento que emergem dessas comunidades e que são capazes de nos surpreender com outras sabedorias, com outras ideias. Enquanto cada um de nós se deixar surpreender pela realidade, não há perigo de teodomatismo. Então é nessa, vulgarmente falando, vibe, é nessa vibe que a gente está tocando os nossos trabalhos. Pode ser.